Máscaras, óculos e roupas de proteção. Estes foram os pedidos do governo chinês, que começa a se ver pressionado pela epidemia do novo coronavírus. O país está paralisado pelo medo da nova doença, que já contaminou mais de 17 mil pessoas e matou mais de 360. A maior parte das mortes e contágios se concentram na província de Hubei, onde cerca de 56 milhões de habitantes estão isolados do mundo desde 23 de janeiro. Os moradores se sentem discriminados e sob constante suspeita. Acredito que nosso inimigo é o vírus em si, não as pessoas de Hubei ou Huan. Todos somos vítimas. Não deveríamos especular com tanta crueldade que muitas pessoas estariam propagando a doença de maneira maldosa. O novo coronavírus também tem causado impacto econômico cada vez mais forte pela interrupção dos negócios na China, suspensão de viagens internacionais e efeitos nas cadeias de produção. As bolsas de valor de Xangai e Shenzhen caíram de maneira acentuada quando os investidores voltaram das férias estendidas pelo Ano Novo Lunar. do Ano Novo Lunar. Obrigado.